Boa noite. Essa edição começa com um acidente que provocou a morte de um homem no bairro Vila Isa, em Governador Valadares. A colisão foi entre uma caminhonete e uma motocicleta. O piloto de 48 anos não resistiu aos ferimentos. As marcas no chão indicam o sentido de onde foi parar os dois veículos. A colisão entre uma caminhonete e uma moto deixou uma vítima fatal. Pedaços do capacete de Leonardo Raposa de Souza, de 48 anos, ficaram espalhados. Com a força da pancada, a vítima morreu no local. Tudo indica que a motocicleta no cruzamento veio a ser colhida pela caminhonete. O condutor da motocicleta foi arremessado, caindo ao solo. E a moto ainda foi arrastada por volta de uns 15, 20 metros ainda. Juntamente com o veículo que foi arrastando a motocicleta, mas o condutor já havia caído. O que tudo indica já caiu, já vindo a outra. A batida aconteceu no cruzamento da avenida Caparaó com a rua Ranulfo Alves. O impacto foi tão forte que o motociclista foi lançado naquela calçada. A caminhonete arrastou a motocicleta por mais de 50 metros e só parou lá na frente, porque a moto ficou presa na grade de proteção do cárter. Parentes de Leonardo estiveram no local logo após a tragédia. O motorista da caminhonete foi detido e aguardava dentro da viatura o registro da ocorrência. O motorista vai ser levado para a autoridade policial, delegacia. Primeiro ele vai ser levado para o hospital para fazer os exames de prática, inclusive o exame de teste de ocolemia. E posteriormente vai ser levado para a delegacia, para a autoridade policial tomar as providências subsequentes ao fato. Este morador desabafa sobre os perigos oferecidos pelo movimentado cruzamento. Isso aqui tem que ter uma intervenção da prefeitura, entendeu? Também depois que fez o assalto ali, indo para o Alvamar e vindo do Alvamar, então todo dia aqui é um acidente. Então tem que colocar aqui, que a gente vê aqui quatro quebra-mola, entendeu? Um aqui, um lá, um lá e outro cá. É isso que tem que resolver aqui. Fazer é para resolver, entendeu? A polícia conta que o local é bem sinalizado e foi mesmo uma fatalidade. A sinalização tem. Agora pela dinâmica do acidente, você vai avaliar quem está certo e quem está errado, aí não é com a gente. É a perícia também que vai fazer um trabalho posterior. Aí é só a perícia que vai poder falar aí qual foi a dinâmica e quem se teve culpado ou não. E realmente o acidente, a gente não está procurando isso, né? Infelizmente o cidadão veio à óbita, agora a gente procurar tentar evitar que mais acidentes desses aconteçam.